Olá pessoal, continuando aqui a nossa aula de fundamentos dos métodos e elementos finitos Vamos aplicar aqui métodos e elementos finitos e equações ordinárias em domínios umidimensionais, em uma direção só, só considerando o x Bom, para isso, veja bem Primeiro nós temos que escolher os subdomínios Primeiro precisamos dividir o domínio total Então supondo O domínio x aqui Aqui é a própria função E que o meu domínio vai de 0 Até l de x Então eu posso dividir Esse meu subdomínio Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 partes Pode ser igual, pode não ser igual, não importa A esse ponto aqui Eu vou chamar de x1 A esse ponto aqui eu vou chamar de x2 A esse ponto eu vou chamar de x3 x4 e o ponto final L de x Perdão Isso aqui seria x2 x3 4 e 5 Por que? Porque o x1 é o 0 E o x6 seria o próprio L de x Então Aqui eu divido o meu subdomínio De forma que o meu elemento E O meu elemento E Estará na posição x entre xe xe mais 1 Então se eu estou tratando do elemento 3 Eu estou tratando Do elemento posicionado entre x3 e x4 Se eu estou tratando do elemento 1 Eu estou Tratando do elemento No ponto x1 Até o ponto x2 E assim por diante Então É muito importante pessoal Numerar Adequadamente Todos os elementos e nós Do meu problema Agora veja Não confundam Esses pontos x1, x2, x3 Com nós Porque esse meu elemento 3 Aqui por exemplo Se eu pegar ele Tá E Sabendo que ele vai de x É 3 Até x4 Tá E esse é o meu elemento 3 Tá Tá Os meus nós Podem É Estar localizado Em qualquer ponto Na verdade Eu ainda nem admiti Eu nem escolhi Quais eram Quantos são os nós E onde eles vão estar posicionados Tá Eu apenas delimitei O subdomínio Então Essas posições aqui Dos limites Entre os elementos Tá Não quer dizer Que sejam posições Dos meus nós É isso que eu quero que fique bem claro Pessoal Tá Por exemplo Nós podemos utilizar Um nó apenas Nesse elemento todo Aqui no centro Tá Então Eu estou utilizando Um nó Um elemento De um nó Tá Apenas Eu também posso Tá Eu também posso Considerar dois nós Um elemento de dois nós Então eu vou colocar um nó Aqui em x3 E um nó aqui em x4 Aí sim A posição dos meus nós Estaria coincidindo Com os limites De cada um dos meus Elementos Mas essa seria Uma coincidência Tá Seria uma possibilidade Uma opção Tá Eu poderia ainda Estar considerando Só pra É Ficar bem claro Tá Só isso aí Eu poderia estar considerando Três nós Esse meu elemento Então Poderia estar considerando Elemento assim Então veja Esses dois nós Estão coincidindo Com as posições É Dos Dos Da separação Né Dos meus elementos Mas esse meu Interno não Então é até comum Pessoal Em figuras Ilustrativos A gente ter os nós Que coincidem Com os limites Dos elementos Tá Dos subdomínios Como Pintados Tá E os nós internos Ao elemento Como Vazios Né É muito comum A gente ter Isso aí nas bibliografias Tá Então Fica aí ligado Que tem esse significado Tá Bom Então É Aqui Pra esse tópico Tá A gente vai estar Trabalhando com duas Possibilidades Tá É De funções de forma Ou E de elementos Né Ou A gente vai estar tratando Ou com um elemento Com um nó Apenas E Sendo esse elemento Com um nó A gente vai estar trabalhando Com uma função de forma Constante Tá É E Estaremos tratando Com Um caso dois Que a gente vai ver Posteriormente Com um elemento Com cada elemento Tendo dois nós Tá E aí a gente estaria tratando Com duas funções É Lineares Duas funções de forma lineares Tá Por elemento Mas bom Aqui nesse caso um Tá Vamos aqui Analisar Essa imagem Tá Então eu peguei da bibliografia Que eu passei pra vocês Já nas primeiras aulas Tá Então veja A gente tem um subdomínio Aqui a gente tem um domínio inteiro Que vai até L de X Como Mais ou menos Como eu desenhei Tá E veja que ele tem uns cortes Tá no diagrama Veja Ele vem aqui X É A posição X0 Tá A posição X2 X3 Veja que os comprimentos Já são bem diferentes Né Dá pra visualizar aqui No 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 desenho Né Depois ele dá um corte Vai pra um Elemento XE Menos 1 Tá Pra um elemento X Pra um ponto XE E pra um ponto XE Mais 1 Tá Ou seja Genérico Trabalhando de forma genérica Tá bom E E assim por diante Até chegar num Elemento XE Veja A A minha função É Em termos globais Tá Considerando O domínio inteiro Então eu considerar A minha função É Global Tá É NM Tá bom Vai ser igual ao que Vai ser igual A 1 Para Quando X Tiver entre XM E XM Mais 1 E vai ser Zero Para todo Outro Para todo o resto do domínio Então para X É Menor Que XM Ou X Maior Igual Maior na verdade Que M Mais 1 Que XM Mais 1 Tá Então Ela vai ser zero Então eu tenho essa função De forma aqui Para Global Tá De forma global É para o meu elemento Tá Para o Para Para Que vai associar A esse meu elemento Veja que esse meu elemento Tem um nó associado Tá Esse nó associado É o É o É no meio da barra Então ele vai ser XM Mais 1 Então o nó Do elemento Vai estar posicionado No No Numa posição X Perdão Perdão Uma posição XM Mais 1 Mais XM Dividido por 2 Tá Então vai estar no ponto Médio aqui Tá Então Se eu estou aqui na XE O meu nó Se eu estou tratando O meu elemento E O meu nó Tá Vai estar posicionado Na média Entre esses dois valores Ou seja XE Mais XE Mais 1 Dividido por 2 Ele vai estar justamente aqui Nesse ponto Tá Justamente aqui Esse ponto E esse ponto É Vai ter um valor ΦM Não é isso Tá bom Então O O A minha função aproximada Será feita Considerando o somatório Tá É De M igual a 1 Até MN Menos 1 Tá Que é até Esse nó aqui Ou seja É desse nó 1 Até esse nó M N-1 Tá Vezes NM Vezes 1 ΦM Tá Então eu posso estar tratando isso De forma global Tá Se eu Se eu declarar A função Desse jeito aqui Tá Global É É Basta eu utilizar O método Responderável Normalmente Que ele vai Calcular o resultado Então faremos A primeira A primeira Os exemplos Que a gente vai fazer Nós vamos fazer Sempre de 3 maneiras Tá A primeira maneira Nós vamos fazer assim Tá É Considerando o efeito global Da função de forma Tá Pra gente visualizar bem Do conteúdo Do conteúdo Tá E depois a gente vai partir Pra aquele É Aquele novo A linha de raciocínio Que nós vamos ter O A função de forma Local Tá Do elemento A função de forma Do elemento Tá Específico Essa função de forma Vai ser 1 Para dentro do elemento Então não preciso botar Aqui o domínio Porque Ele vai estar Esse e indica que ele vai estar Só dentro do desenho Do Dentro do elemento Então é 1 Para todo o elemento Tá Do 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 limite esquerdo Até o limite direito Do elemento Do limite esquerdo Tá Até o limite direito Do limite esquerdo Até o limite esquerdo Do elemento Esse valor vai ser 1 E como eu estou tratando Só do subdomínio Então isso aqui é 1 Não preciso colocar A outra opção aqui Tá E A minha função Fi Do elemento Certo Aproximado do elemento Vai ser Nada mais Nada menos Que Essa função de forma Do elemento Multiplicado pelo O fi Desse elemento Do nó desse elemento Que vai ser igual a fi Né Do próprio elemento Já que isso aqui é É 1 Né É 1 Tá bom E aí Nesse aspecto Aqui Daqui A gente sai Para o Para calcular Os nossos Coeficientes Tá Mas segura aí um pouco Essa informação É E Quando a gente for fazer O exercício A gente vai Vai fazer essas duas Por essas duas ideias Tá bom No meu caso 2 Tá É um pouco mais Complicado Por quê No meu caso 2 Cada elemento Tem dois nós Tá E esses nós Vão coincidir Com os limites Dos meus subdomínios Tá bom E aí o que acontece Cada elemento Tem Dois nós Tá E portanto Eu tenho Duas funções de forma Para cada elemento Tá Então vamos começar aqui É Imaginando um elemento É Isolado Vamos considerar aqui Um elemento Isolado Tá É Eu tenho Um nó Aqui na extremidade E um nó Nessa outra extremidade Então É Esse meu nó Eu vou chamar de nó i Tá Esse meu nó Eu vou chamar de nó j Tá Ele pode assumir Qualquer um desses valores Né X1 O nó i Pode estar posicionado No x1 No x2 No x3 E o j também Tá Vai ser sempre O j vai ser sempre Um índice a mais do que o i Tá E aí o que acontece Eu preciso de duas É Funções de forma aqui Tá Uma Que Opa É uma reta Tá pessoal Ficou ruim Mas é uma reta Uma Em que eu diga Que é É Um valor unitário Tá Na No nó 1 No nó i Perdão Então eu vou ter uma função n i Tá Que eu vou chamar Deixa eu mudar aqui de cor Pra desenhar Diferente E eu tenho Uma função Tá Azul aqui também Pra esse mesmo elemento Tá Que vai se chamar n j Tá n j Então Deixa eu apagar aqui Tá Vermelho Então aqui n i Tá n i Então eu tenho a n i E tenho a n j E a minha É O meu FI aqui Tá Pra esse elemento Pra esse elemento Tá Vai ser nada mais Nada menos Do que O valor da função No ponto i Tá Vezes A função n i Tá Mais A valor da função Na ponto j Vezes n j Tá É E aí o que acontece Lembrando que esse n i aqui Eu vou É do elemento N Esse aqui Esse n j também é do elemento Então aqui eu tenho Elemento E do elemento Tá bom Ah Então eu tenho Eu consigo montar O meu equacionamento É Local A partir daqui Tá Que a gente vai ver em seguida Isso Então não se preocupe Ah Mas eu também posso Consigo montar É Global Tá Eu também consigo Montar global Assim como eu fiz Pra outra questão Então eu consigo Fazer Funções De forma Pra cada nó Tá De forma global E depois integrado No domínio todo Tá Não é O elemento infinito Pessoal É essa primeira opção Aqui que eu Fiz aqui Tá Mas O que eu vou Fazer das duas formas Dos exercícios Que é pra vocês Compreenderem melhor Nessa transição Que a gente tá fazendo Entre os métodos Ponderados Elementos infinitos Eu vou fazer Das duas formas Tá Dos dois jeitos Tá Pra que vocês Visualizem bem Tá Não perca nenhuma informação No meio do caminho Então Eu tenho a opção também De fazer Tudo global Tá Agora eu teria que criar Funções É É É De forma É Que valem pra todos O domínio Tá Global Função de forma global E aí o que acontece Veja Se eu aplicar Um Um Deslocamento unitário Nesse nó Veja É Pra esse lado Direito Tá Eu vou influenciar Esse meu elemento Do lado direito E vou influenciar Esse meu lado Esquerdo também Tá bom Então Eu Pra cada nó Que eu aplicar A minha função É De forma Eu vou estar influenciando Dois elementos Ou dois elementos Vão estar influenciando Esse nó Tá Você pode ver Pode enxergar isso Das duas maneiras Então O que acontece Tá No resto do domínio Todo É zero Tá No resto do domínio Todo Essa função Tem que ser zero Ela só vai valer Para os elementos Tá Que estão contigo Usar esse nó Tá Então Eu vou dizer Que essa minha Função M Aqui NM Tá Vai ser igual ao que Tá Vamos lá Primeiro que é uma função Descontínua Aqui Percebam Tá É uma função Descontínua Eu não consigo Com uma equação Só É É Fazer É É O equacionamento Tá Fazer Cobrir todo o domínio Tá Então vamos chamar aqui Dizer que esse aqui é o X M Menos 1 Aqui eu tenho X M E aqui eu tenho X M Mais 1 Certo M mais 1 Beleza E veja que esses aqui Se confundem com os nós Tá Se confundem com os limites Dos domínios Tá Então Essa minha função NM De uma forma genérica Tá Quando chegar nos Quando chegar nos limites Tá Nos elementos extremos Tá Que pega no contorno Aí vai ser um pouco diferente Mas aqui eu só vou fazer Essa forma genérica mesmo Tá No exemplo a gente vê Qual a diferença que tem Então veja Eu vou ter Vou botar aqui Tá Eu vou ter uma Eu vou ter vários É Trechos Tá Eu vou ter Um trecho que vai valer De 0 Até XM Menos 1 Tá Ou seja Eu estou pegando Desse ponto aqui Até Esse daqui Tá Então Do 0 Até XM Menos 1 Tá E também Para o X Entre X mais 1 E L De X Ou seja Desse ponto aqui Até Esse ponto aqui Tá Então X De X XM Mais 1 Até L De X Tá Vai ser Tudo Em todo esse domínio aqui Vai ser igual a 0 Tá Essa minha função N de X Tá Então Todo esse trecho aqui Vai ser igual a 0 Restando apenas Esses dois Subdomínios aqui Que vão ser diferentes de 0 Então eu vou criar Um subdomínio aqui Ó Para entre X XM Menos 1 E XM Tá bom E XM E daqui a pouco eu faço Essa equação E tem um outro domínio Que é entre XM E XM Mais 1 Certo São duas equações diferentes Porque uma reta é ascendente E a outra reta É descendente Tá bom E E aí como é que a gente determina Essa função de forma aqui Tá pessoal Então Eu sei que é uma reta Né Isso aqui Se eu sei que é uma reta É Basta eu Substituir os contornos Que eu quero Tá Para encontrar Essa reta ascendente E essa reta descendente Tá Tá É Vamos Supor aqui Tá É Esse É Pegar aquele trechinho Tá Onde X não é 0 Então Onde a função não é 0 Onde N não é 0 Então XM XM Menos 1 E XM Mais 1 Certo Deixa eu mudar A cor Minha caneta Então eu vou ter Aqui Duas funções Tá Na verdade é a mesma função Que a gente está considerando Sendo que Na verdade é a mesma função Que a gente está considerando Sendo que Em intervalos separados Então entre X XM Menos 1 E XM Eu vou ter uma função Uma reta Tá Entre X M E XM Mais 1 Eu vou ter outra reta Tá Então eu vou chamar Essa aqui Essa função NX Nesse trecho Tá É Vai ser uma reta Nesse outro trecho Também Bom Agora vamos pegar Primeiro Essa ideia aqui Veja Se eu fizer N para X Igual A Igual a M Menos 1 Certo X igual a XM Menos 1 Perdão XM Menos 1 Ou seja Nesse ponto aqui Tá Essa minha função É zero Concorda comigo Tá E Se eu fizer N Para quando X For igual a XM Essa minha função É igual a 1 Perfeito É unidade né É assim que a gente Está forçando Essa 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 função Tá Então veja Então veja Essa minha função Tá Quando X For igual a XM Menos 1 Eu vou ter o seguinte A Vezes XM Menos 1 Mais B É igual a Zero Tá E para esse Caso aqui Eu vou ter a função A Vezes XM Menos 1 Mais B Perdão XM Só Só quando A Foi Quando X For igual a XM Mais B Era igual a 1 Então veja Eu posso dizer Aqui que B É igual a 1 Menos A Vezes XM XM Tá bom E vou Substituir Nessa Equação Aqui Então vou Ficar com A Vezes XM Menos 1 Mais 1 Menos A Vezes XM Igual a Zero Tá Então daqui Eu consigo tirar o A Né pessoal Então A Vezes XM Menos 1 Menos XM Tá Mais 1 É igual a Zero Então A É igual a 1 Menos 1 Perdão Dividido por XM Menos 1 Menos XM Lembrando que Esse M Menos 1 Aqui é É o índice Né pessoal É o índice Então esse 1 Não posso cortar com nada Não Ok Da mesma forma que B aqui Né Será igual a 1 Menos Aí vai ficar mais Porque vai ficar Mais 1 Sobre É XM Menos 1 Menos XM Perdão Tá Menos XM É isso Isso tudo Vezes XM Vezes XM Vezes XM Então quando eu jogar na função N de X Tá Vai ser igual a A Veja Aqui eu vou inverter Só e mudar o sinal Tá Então aqui eu vou botar XM Menos XM Menos 1 Sobre 1 Isso tudo Vezes X Tá Mais Vamos ver aqui E aqui eu vou Ajeitar aqui Então Aqui eu vou fatorar Tá No Mesmo comum Então primeiro de tudo Eu vou Inverter isso Tá Vou inverter isso E vou fazer assim B igual a 1 Menos XM Sobre XM Menos XM Menos 1 Tá E aí É Vou fatorar Fatorando B igual a A Deixa eu ver A menos XM Menos 1 Sobre XM Menos XM Menos 1 Tá Acho que tá certo Né pessoal Vejo já Peraí que eu não tô vendo A Caneta Mais Aí o B O B na verdade Agora vai ser menos Então deixa eu Pegar aqui a caneta Aqui vai ser X Menos XM Menos 1 Sobre o mesmo Fator aí N De X É igual a X Menos X M Menos 1 Sobre XM Menos XM Menos 1 Tá Então Essa vai ser a minha função De forma Tá Esse meu X é variável E todos esses Esses três valores Nós conheceríamos Quem eram Tá Quem seriam Beleza Essa é a minha função NM Tá Só lembrando Só que Ela só é válida Pra esse trecho aqui Ascendente Tá Pra esse trecho Ascendente Pra esse trecho Descendente aqui Tá Pra esse trecho Descendente A gente faria a mesma coisa Tá A gente faria a mesma coisa E encontraria A A equação Pra esse outro trecho aqui Tá Bom Para esse caso Seria a mesma forma Pessoal Seria Exatamente a mesma forma O que Mudaria Seria o seguinte Seria X Menos X M Mais 1 Tá Porque agora A gente está tratando Entre XM E XM Mais 1 Tá Bom E aqui embaixo Seria XM Menos XM Mais 1 Perceba que esse valor Aqui de baixo É negativo Tá O que vai Porque XM Mais 1 É sempre Maior que XM Né Então É O que vai acontecer É que esse valor Aqui vai ser negativo O coeficiente que multiplica X vai ser negativo E portanto Ela é uma curva É uma reta Perdão É descendente Tá Então Voltando Lá No nosso slide Só ajeitando Aqui Tá Para esse caso Nós teríamos NM Igual a 0 Para esse caso Né Que é O trecho ascendente Aqui NM De X Seria igual a X Menos XM Perdão X Menos XM Menos 1 Dividido por XM Menos XM Menos E esse outro trecho aqui É igual a X Menos XM Mais 1 Dividido por XM Menos XM Menos Beleza Então Vocês podem fazer Para checar Quando a gente for fazer O exercício A gente vai sentir Se tem alguma coisa Errada ou não Mas Acredito que seja isso Beleza E aí Essa minha função NM Aqui Tem 3 opções Tem 3 subdomínios Dentro do domínio inteiro E aí nós podemos Replicar isso Para quando a gente Estiver tratando Do nó 1 Do nó 2 Do nó 3 Do nó 4 E aí a minha função Aproximada Seria o somatório De Φ M Certo Multiplicado Pelas Minhas equações N Tá Então teria uma função De forma Para cada um Dos nós globais Tá Vamos dizer assim Beleza Bom Só para finalizar Aqui Veja Se nós temos Aquela condição Aquela condição Que eu tinha falado Antes Que Φ aproximado Global É igual a somatório De Φ M Multiplicado Por Nm Eu vou botar aqui O chapéuzinho Para ficar igual Tá É Então Eu consigo Aplicar aqui O método Resíduos Ponderados Fazendo Integrado Da função Peso Utilizando Galerkin Seria igual A função N Né Beleza É Φ É o valor Real Que aí Para esse caso Eu vou precisar conhecer Né pessoal É a equação real Não tem jeito Tá Φ aproximado É justamente Essa equação Se eu substituir Aqui Tá Se eu substituir Isso aqui Aqui Eu chego Numa Situação Como essa Tá Que se confunde Com um sistema Alineado Tipo É K Vezes Φ Tá Eu só mudei a ordem Aqui É igual a F Então F É igual a isso K É igual a isso E o Φ É esse conjunto Aqui de De valores Do somatório Beleza E aí K Vai ser encontrado Integrando-se De 0 a L Ou seja Em todo o domínio Tá Só em todo o domínio Global Tá De NL Vezes NM Se lembre que Essas equações Aqui Nós estamos definidos Para todo o domínio Válida para Todo o domínio Tá Então nós podemos Integrar ao longo De todo o domínio Tá E FL também Tá Vai ser NL Vezes Φ Agora perceba que Para esse caso aqui Nós vamos precisar Conhecer 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 A função Real Aí a gente entra Naquela Naquela questão Que a gente já comentou Em vídeos anteriores Veja Isso aqui fica meio Sem sentido A gente fazer isso A gente vai precisar Da função real Se a gente já tem A função real Para que a gente Quer aproximar Essa função Né É Bom Pode até ser Que tenha Uma utilidade Isso Mas eu não Vejo Agora Tá Mas assim A gente não precisa Se preocupar com isso Pessoal Porque essa função Aqui real Só aparece Para casos De equações Ordinárias Para casos De equações Diferenciais Essa função Não aparece Então Para a gente Quando for resolver Problemas de engenharia Que geralmente São equações Diferenciais A gente não vai precisar Conhecer essa função Não Beleza Então veja Considerando Aquela Função Aquelas funções De forma Globais Voltando aqui Essas funções De forma global Essa para esse caso 2 E essa para esse caso 1 Nós podemos aplicar O método Responderado Como vínhamos aplicando Sem tirar nem pôr Sem tirar nem pôr Só fizemos Uma escolha De função De forma Diferente Do que a gente Vinha Utilizando Por outro lado Se a gente quiser Utilizar O Método Elements finis Propriamente Dito Nós vamos aplicar Método Responderado Localmente Encontraremos A matriz K E a matriz F Para cada elemento Então Essa é a matriz K E esse é o vetor F Para cada elemento Falta aqui um E Para cada elemento E aí depois Nós somamos Essas Matrizes K E F Então Nós vamos fazer Os exercícios Que Tem daqui para frente Os próximos dois exercícios Nós vamos fazer De uma maneira E da outra Vamos ver que vai dar O mesmo resultado Mas é uma forma De fazer a transição Entre a ideia Do método Responderado Até Elementos finitos Beleza? Então essa aula Fica por aqui Até a próxima Um abraço E aí